O sol da cama, tudo igual depois de ti, meu coração ainda te ama É sempre assim em cada noite, assim o meu viver Essa falta de amor, essa falta de que tens Assim em cada noite, assim o meu viver Essa falta de ti, essa falta de que tens É sempre assim em cada noite Assim em cada noite, assim o meu viver Essa falta de amor, essa falta de que tens Assim em cada noite, assim o meu viver Essa falta de ti, essa falta de que tens Essa falta de que tens Essa falta de que tens Assim em cada noite, assim o meu viver Essa falta de que tens Assim em cada noite, assim o meu viver Assim em cada noite, assim o meu viver